A faculdade está fechada, mas as aulas continuam. Agora podemos aprender sem sair de casa. Assista as situações engraçadas de Ensino à Distância em nosso novo vídeo. Notícias chocantes arruinam um dia escolar comum. O quê? Você tem certeza? Bem, alunos, há boas notícias pra vocês. A faculdade está fechando. Eu também tenho mais notícias. Vamos aprender online. Seu estilo à distância começa hoje. Vão pra casa. Agora todas as aulas serão chamadas em conferências online. Todo mundo entendeu? Estão todos aqui? Ótimo! Todo grupo está presente. Alex quer estar maravilhoso, mesmo quando está aprendendo online. Tudo o que ele precisa fazer é passar a camisa antes da aula online. Ah! É a campainha! Eu tenho um pacote! Ah não! Minha camisa! Há um buraco do tamanho do Alabama! E a chamada do Zoom está prestes a começar. O que devo fazer? Alex sempre pode encontrar uma saída. Sua reputação é crucial. Um colarinho reto e uma gravata perfeitamente amarrada. Apenas não vire de costas para a câmera. Rui Vim é uma estudante preguiçosa. Ela sempre faz as coisas no último minuto. E no momento em que ela abre o laptop, ela recebe muitas tarefas. Elas estão esperando por ela em todos os lugares. No quarto dela. Na cozinha. Por favor! Eu só quero fazer uma refeição como um ser humano normal! Ufa! Ah não! Mais lição de casa! A hora finalmente chega! E essa pilha de tarefas cai bem na cabeça dela. A aula é tão chata que todo mundo fica adormecendo o tempo todo. Não estou feliz por não estar na sala de aula. Estou tão feliz por não estar na sala de aula! Emily Inteligente inventou um truque para um sono seguro. Quando você está aprendendo a distância, pode colocar sua foto na frente da câmera. Continue falando, senhorita Maisie. Estou ouvindo atentamente. E você pode tirar uma soneca. Que ótima aula! É importante fixar a foto para que não caia no pior momento possível. Caso contrário, seu truque será revelado. O quê? Emily! Você está com sono? Ei! Nós estamos tentando aprender aqui. Acorda, dorminhoca! Vamos! Me diga quando você começou a roncar. Você não pode sair de casa, mas está sonhando com uma nova. Ou viajar. Crie uma obra-prima arquitetônica em casa. É ótimo que Ruivinha tenha material de construção. Papel higiênico sempre será útil. Vamos construir um coliseu de papel. Vamos construir um coliseu de papel. Minha casa é meu castelo. E agora vamos ter briga de papel. Defenda-se! Você não vai estragar o meu banheiro. Alex não está com disposição para uma teleconferência. Ele está no meio de um jogo. Mas ele pode encontrar uma saída para qualquer situação. Dessa vez ele inventou a desculpa perfeita. Sinto muito, senhorita Maisie. Estou em um avião agora. E eu tenho que desligar todos os meus eletrônicos. Volto quando eu ver a internet. Quando eu pousar. O quê? Você está saindo? Ufa! Adoro voar com a máquina de lavar roupas airlines. O aprendizado online pode torná-lo antissocial. Ruivinha perdeu sua conexão com o mundo exterior. E ficou meio selvagem. Que bom que minha amiga trouxe o cachorro dela. Está sentindo o cheiro de um animal incomum. Ah! É ruivinha! Sente-se quieta. Deixe sim de arrumar seu cabelo. E não morda! Senhoras educadas não agem assim. Nossa professora senhorita Maisie é uma novata em conferência online. A aula acabou. Envie sua lição de casa para a sala de aula. A senhorita Maisie não tem um entendimento claro de como funciona uma conferência online. Ufa! Que aula longa! Isso foi cansativo. Eu preciso de um descanso agora. Ei, Maisie! Você esqueceu de sair! Aumente a música! Treino de dança! E o meu almoço suado! Sou uma super estrela do aprendizado online. Isso! E ninguém pode me impedir de comer quantas calorias eu quiser. Senhorita Maisie está arrasando! Espero que todos os outros possam ver isso. Maisie? Ah não! Minha nossa! Nunca tivemos uma aula como essa antes. Ops! Isso foi constrangedor! Quando você está no Ensino à Distância, continua vendo seus professores em todos os lugares. Até no chuveiro? Isso já é um pouco demais! Um teste online! Senhorita Maisie faz a pergunta mais difícil. Qual é a capital da Lapônia? Uou! Essa pergunta é super difícil! Alex não sabe a resposta. Mas ele conhece um truque. Você sempre pode culpar o Wi-Fi ruim. O quê? Maisie? Eu não consigo ouvir você! Você pode dizer um pouco... Estou perdendo a conexão! Ei, Alex! O que está errado? E o nosso teste? Ufa! Funcionou! Obrigada, aprendizado online! Emily é pontual e rotineira. Ela até fez uma lista de tarefas pra hoje. Acordar? Check! Levantar? Check! Treinar? Dobrar para baixo para colocar os chinelos. Isso conta! Complete a primeira tarefa! Isso é meio difícil! Mas eu consigo! Ótimo! A próxima coisa na lista é arrumar minha cama. Eu vou riscar isso também. Eu só tenho que terminar a segunda tarefa. Risca isso! A próxima coisa na lista é olhar pela janela. Tudo pronto! E finalmente a última coisa a fazer hoje é me elogiar por tudo que fiz. Bom trabalho! Sou um gênio da gestão de tempo. A mais inteligente e a mais produtiva. E pronto! A última coisa está completa. Se você não se der um tapinha nas costas, ninguém dará. Finalmente! O sonho de Ruivinha se tornou realidade. As aulas estão canceladas! O que significa que ela pode dormir o suficiente por um ano? Hora de uma maratona de sono. Não me acorde até que o ensino à distância termine. Que horas são? Ufa! Eu posso continuar dormindo! Não tenho pra onde ir! Se você estiver estudando em casa, esqueça os almoços divertidos com seus amigos na cafeteria. Pelo menos você pode transformar uma entrega de pizza em uma verdadeira operação de espionagem. Espera aí! Não toque! Eu tenho um foguete especial para coletar minha comida. Dinheiro em troca de mercadorias. Muito bem! Obrigada! Ficar em casa pode afetar muito você. Ruivinha não fala com pessoas reais há muito tempo. Isso é meio chato. E ela está ficando solitária. Eu gostaria de poder falar com alguém. O quê? Eu estou ouvindo alguma voz? Ah! Aqui está você! Olá, amigo! Vou te chamar de Jason Staten. Uou! Seus olhos são tão lindos! Como você está? Sério? Inacreditável! Você deve estar brincando! Você é tão engraçado! Todos estão finalmente de volta à faculdade. As aulas online terminaram. A senhorita Maisie ainda está no modo online. O quê? Por que esse link não está funcionando? A tela de toque está quebrada? Vamos lá! Troque! Ei! Deslizar também não está funcionando. Ah! É mesmo! É um quadro comum! Você gostou das nossas dicas e tipos de alunos no Ensino à Distância? Então comente abaixo como você passará suas aulas online. Dormindo o quanto quiser? Colocando uma foto em vez de você? E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique na campainha para que você não perca as novas experiências de vida dos alunos do Trum Trum! E não se esqueça de curtir esse vídeo.